e a gente foi chamada para essa festa também e velho o negócio vai ser insano rapaziada se liga só Fala galera eu sou a Grata começando mais um vídeo nesse canal e gente mano é o seguinte rapaziada no vídeo de hoje como vocês podem ver mano já comecei o vídeo um visual diferente com a roupa mais uma roupa bonita e daquele jeito rapaziada que mano é o seguinte galera vocês mano o vídeo de hoje vai ser muito louco tá ligado porque eu não falei nada para vocês fez uma vez numa live aí que eu fiz esses dias depois disso eu não falei mais a gente manda o seguinte antes de eu falar tudo para vocês já vai deixando o like e aperta o botãozinho do joinha se inscreve no canal também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo beleza daquele jeito e é isso rapaziada mano olha só eu estou mano olha olha aqui velho olha o meu look tá ligado olha o que do cara tá todo social mano gente olha esse aqui tá todo incomodado aqui o que nunca usou uma social estranha não ó ó se liga olha o meu look olha do do empresário tá feliz e aí e ó mano cadê minha minha empresária aqui ó ó olha 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 ela também tá toda chique é rima né não mas tá mas tá toda chique também fala aí ó mano meu pai tá parecendo o jeffrey só faltou o chapeuzinho do michael daquele jeito e é isso rapaziada mano é o seguinte no vídeo de hoje a gente tá indo mano para uma festa rapaziada uma festa e mano qual que é a festa dos milionários vai falar e olha o milionário que tem ó muito money e a doutora de online vai estar lá também rapaziada daquele jeito e é isso gente mano a gente já tá preparando as coisas para ir tudo certinho para lá então é isso vamos embora da daquele jeito só vai acompanhando essa viagem aí vai ser mano uma viagem muito louca e é isso gente mano tamo junto valeu é nóis e aí rapaziada ó conseguiu o chaveuzinho do michael não coloca só uma vez vai só para o pessoal ver só para o pessoal ver tá com o cheiro de moto tá aguardado vai jogar vai olha aí coloca aí na cabeça rapidinho vai ó só para o pessoal rapidinho rapidinho daqui a pouco você arruma o seu cabelo você nem tem cabelo vai vai coloca aí bonito vai o michael usava é bonito coloca aí gente meu ficou tão da hora e é isso gente vamos embora dois mil anos depois baseada então mano assim acabamos de chegar aqui daquele jeito e gente é o seguinte galera estamos para que você tá gravando esse dinheiro cara tá todo perdido aqui falei meu Deus mas é isso rapaziada agora mano a gente tá chegando agora lá daquele jeitão e é isso gente mano já conseguindo vão as pessoas daqui ó daquele jeito e é isso rapaziada quando chegar lá vou fumar um pouquinho para vocês tudo que eu puder tá ligado tudo mais como é uma festa né pode até música com de direitos autorais e tudo mais que eu não consigo filmar mas é isso vou tentar filmar tudo certinho e é isso rapaziada mano vamos ver se a gente achar o doutor Adelana aí pela nossa festa aí então é isso gente agora vambora e let's go só quem tá feliz joga a mão pra cima por favor é rapaziada eu vou logo catar um doce escondido vou pôr no bolso joga 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 Fala aí! Fala aí! Onde é que você chega? Para, pai! Olha que criança! Ai! Ela vai estourando! Tá bom, pai! Para com isso! Eu quero assustar o Guilherme! Ele tava na balada com a gente! Lotado! Lotado! Parece um doido lá! Eu dançando! E aí, gente! O que vocês acham? Vocês acham que a gente achou a doutora Deolaine lá? Se a gente não achou, o que vocês acham? Tá cansadinho, hein? Tá cansadinho, hein? Olha aqui! Tô piscando! Deixa eu colocar aqui! Apaga a luz! Apaga a luz aí! Apaga a luz! Apaga tudo! Olha o meu! Olha o meu! Esquece! Olha o da minha mãe! Cadê? Olha o do meu! Vai tá piscando mais! Ixi, o meu descarregou! Descarregou! E é isso, rapaziada! Mano, vamos dormir aqui agora! Boa! Gente, estamos no seguinte! Todo mundo já se trocou aqui daquele jeito! Tá todo mundo cansado, né? Minha mãe tá aí! Falei, mãe! Tensada, mãe! Tensada! Tirei a maquiagem! E a múmia! É a múmia do meu pai! Como sempre! O pai! Eu vou... Eu vou... Caralho! Abaixa! Não vai passar a sua hora! Ai, gente! E foram frio! Você é louco, pai! Tá frio! Tá frio, pai! Nós sofrem, padrinho nessa casa! Você mostrou a foto pra rapaziada, mil graus aí! Vou mostrar, mas... Você está feliz! Eu quero dormir de coxinha com você! Sai fora, Guilherme! Sai fora! Gente, isso não é hora não! Eu vou derrubar ele! Sai fora! Eu vou dormir de coxinha com você! Sai fora! Oxi! Vai! Oxi! O que é isso? Oxi! O que é que tem? Eu dormir de coxinha com você? Eu quero ver a hora que vocês vão acordar, tá? É verdade! Gente, tá muito tarde! Isso é de verdade! E, mano, aproveitando aqui pra falar pra vocês que... Nossa, o fone líquido não é só só! Mas... Acredito! O fone tá feliz, mano! Liga nessa zona, rapaziada! Esquece! Ó, rapaziada! Aproveitando aqui que eu vou mostrar as fotinhas que a gente tirou lá, né? No... Na onde? Na festa! Na festa! A gente queria gravar mais lá na festa, mas tinha muito... Mano! Muita música! Tipo... Mano, não deu pra... Minha mãe não pode ser... É, vai ter que cortar um monte de parte da... Né? Porque elas... É, vai ter que tirar... Um pontinho da música do Guilherme! Sim! Não, só teve uma hora que meu pai e minha mãe conseguiam filmar, né? O cara só tava... É, tem que ver se não dá direito isso também, né? Não, mas é só o baleirar... Mas é isso, galera! Ó, cara de rico... Milionário... Vida louca... Olha... Olha o... Horrível! Ele mostra a pior foto, tá? Dá licença... Cara de rica... Cara de... Milionário... Olha... Olha o... Olha o relógio de... Olha ali... As fotinho aqui nas tirou e saiu lá... Cara de trouxa... Nossa... Cara de lindo... Guilherme com as amigas dele... Esquece... Tá feliz todo mundo! E é isso, família... E é isso... A doutora Deolane não estava lá... Mano... A doutora Deolane não estava lá... Você acredita? Não achou ela... Tinha tanta gente da... Tinha gente da Vogue... Tinha gente da SBT... Da SBT não... Da SBT também... Da SBT também... Da SBT... Do set... De novela... Da Record... The Voice aqui na China... É... Do negócio da... Do Dancer lá... Da... Da... Tinha várias pessoas... Tinha de propaganda... Não... Não... Tá fazendo propaganda... Não... Mas é isso gente... A gente não... E o Silvio Zé... Também estava lá... Feliz... E é isso família... SBT me contrata aí... As aventuras poderão... Agradecer... Bincadeira... Mas é isso... Família... Mano... É o seguinte... Vamos finalizar o vídeo por aqui... Porque se não... Vai ficar muito tarde... Pra gente ir... A gente ia finalizar amanhã... Só que a gente ficou preguiça Não, porque nós queremos dormir até tarde A gente quer dormir até tarde E a gente não quer acordar cedo Vai ficar com isso na minha cara E é isso, gente, mano Se vocês gostaram de assistir até o final, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E é isso, a doutora Deolaine não apareceu lá Nossa amiga querida, maravilhosa Estourada da internet Não apareceu lá, mas tudo bem É isso, gente, mano, tamo junto Tá bom, vou pro meu quarto agora, família Beijo, vai pro seu quarto, tchau Agora eu vou finalizar o vídeo aqui, tá E é isso, tamo junto Fui